Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Se alguém converter um pecador Salvará da morte uma alma Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver Encontrar o que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade E alguém o converter Saiba que aquele que converter um pecador do erro Do seu caminho Salvará da morte uma alma E cobrirá uma multidão de pecados A conversão das almas é uma tarefa de todos nós Naturalmente, os sacerdotes Aqueles que são ministros de Deus Têm como sua principal função A conversão das almas à verdade À justiça À retidão Ao respeito ao próximo À compaixão pelo próximo Ao perdão ao próximo À misericórdia ao próximo Ao amor ao próximo E ao amor a Deus Sobre todas as coisas Mas, cada um de nós Tendo conhecido a verdade Da justiça e do amor Que nos foram ensinados por Jesus Cristo Ainda que engatinhando Demos os primeiros passos no sacerdócio De forma que todos nós Já nos tornamos também sacerdotes Tendo conhecido a santidade Que todos iremos alcançar Na medida em que formos Abandonando diariamente Cada um de nossos erros e pecados Tendo conhecido a perfeição Que todos iremos alcançar Na medida em que formos Abandonando diariamente Cada um de nossos erros e pecados Estamos assim, já então No caminho ascendente da santidade Rumo ao céu E assim, já nos é Uma obrigação E um prazer A conversão das almas Que estiverem Ao nosso alcance Veja os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5 Nos versículos 19 e 20 Irmãos Se algum de entre vós Se tem desviado da verdade E alguém o converter Saiba que aquele que converter Um pecador Do erro do seu caminho Salvará da morte Uma alma E cobrirá Uma multidão De pecados Um pecador Segue em sua vida De pecados Fazendo sofrer injustamente Outras pessoas E assim Dará como destino A sua alma O inferno E Se não se arrepender Antes do dia Do juízo final Terá como destino final O tormento eterno Mas Aquele que parar De pecar Aquele que se arrepender De coração De seus erros E pecados E não voltar Mais a pecar Entrará No caminho Da perfeição E da santidade E Ao se tornar Perfeito E santo Ganhará A coroa Da vida E gozará Da felicidade Da vida eterna No reino dos céus Por assim Estarem Estabelecidas Por Deus As leis Punições E recompensas Descritas Ao longo De toda A Bíblia Sagrada Ninguém Poderá Escapar Das leis Justas De Deus De forma Que No momento Do juízo Final O destino Dos injustos Será O tormento Eterno E o destino Dos justos Será A felicidade Eterna No reino Dos céus Veja Veja Os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Tiago 5 Nos versículos 19 e 20 Irmãos Se algum Dentre vós Se tem Desviado Da verdade E alguém O converter Saiba Que aquele Que converter Um pecador Do erro Do seu caminho Salvará Da morte Uma alma E cobrirá Uma multidão De pecados Se nós Recebemos A palavra Da verdade De Deus E nos convertemos Isto Somente Foi possível Pelo trabalho De milhões De pessoas E santos Ao longo Da história Que Trabalhando Com muito amor E aceitando Padecer O que lhes Foi necessário Fizeram Chegar Até nós A palavra Salvadora Da verdade De Deus Todo este Trabalho Coroado Com a vinda A terra Do próprio Filho Unigênito De Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que Em seu amor Pela humanidade Aceitou O seu muito Padecer E o seu Grande sofrimento Com a morte Na cruz Para que Chegasse Até os Nossos Ouvidos A palavra Da verdade De Deus Que possibilita A nossa Salvação Assim Tendo nós Recebido Gratuitamente A palavra Da verdade Da verdade Nossa Nossa Obrigação O Evangelho De Tiago Jesus nunca Nunca Onde 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 quer Onde? 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 está de portas abertas para receber todo aquele que rejeitar as leis justas e bondosas de Deus. Assim, em teu trabalho de evangelização, quando fores rejeitado, segue para outras paragens e deixa para trás quem não quis te ouvir, fazendo como nos orienta o Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 10, nos versículos 12 a 16. E, quando entrares nalguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos, como as pombas. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Infelizmente, muitos indivíduos há que não querem ou não estão dispostos a abandonar a sua vida de pecados, e é preciso que se tenha muita prudência e sabedoria, em certos casos, para não se correr até mesmo o risco de vida no trabalho de evangelização. Quando Jesus profere a parábola do semeador, que encontra-se no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 1 a 23, a qual eu apresento e explico em meu vídeo 41, chamado A Parábola do Semeador, Jesus, então, após apresentar a parábola do semeador, Jesus não explica o significado da parábola às pessoas que o ouviram, de forma que o significado da parábola do semeador fica oculto àquele grupo de pessoas que o ouviu. Então, diante disto, veja a conversa que decorre entre Jesus e os seus discípulos, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 10 a 15. E, acercando-se dele aos discípulos, disseram-lhe, Por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem cedará e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, às vezes, Jesus falava por parábolas, e não explicava os seus significados para determinadas pessoas, que era, para essas pessoas, continuarem na ignorância, em que desejavam se manter, por sua própria vontade. Assim, se o próprio Senhor Jesus, se via impedido, de transmitir diretamente, a verdade da palavra de Deus, para algumas pessoas, também, os evangelizadores, se depararão com pessoas, que não poderão receber, a palavra da verdade de Deus, visto, que a reação, daquele que não quer parar de pecar, pode ser violenta, e até mesmo colocar, a vida do evangelizador, em risco. Ou seja, assim como Jesus, tu te verás impedido, de evangelizar, algumas pessoas. Assim, como Jesus, tu não poderás, evangelizar, algumas pessoas. Estamos próximos, do final do programa, e eu gostaria de te lembrar, que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar, aqui na Rádio Vibe, Mundial FM, 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando, em qualquer lugar do planeta, você também poderá, ouvir este programa, na internet, através do site, da Rádio Vibe, Mundial FM. Referências Bibliográficas, os trechos da Bíblia Sagrada, que estudamos hoje, são, da Sociedade Bíblica, Trinitariana do Brasil, do site, biblias.com.br, barra, ACF online. Faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site, da Rádio Vibe, Mundial FM. No Sermão da Montanha, estão, os pilares, da doutrina, de Jesus Cristo. Comece, hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site, da Rádio Vibe, Mundial FM. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos, no YouTube, chamado, Nilson Brena, onde você pode assistir, todas as minhas palestras, e meus programas, aqui da rádio, falando sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir, todos os meus vídeos, grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa, que você está ouvindo hoje, será publicado, em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos, traz para você, muitos conhecimentos, de Jesus, e da Bíblia Sagrada. Assista, todos os meus vídeos, sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. No meu canal do YouTube, chama-se, Nilson Brena. E meus vídeos, também estão, na minha página, do Facebook, chamada, Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. O estudo, de todos os ensinamentos, de Jesus Cristo, e de toda, a Bíblia Sagrada, te possibilitarão, atingires, a perfeição, e entrares, no reino dos céus. Eu já publiquei, 91 vídeos, em meu canal do YouTube, chamado, Nilson Brena. Os ensinamentos, de Jesus Cristo, e da Bíblia Sagrada, que apresento, neste conjunto, de vídeos, são, uma importante, ajuda, para tu, colocares, os teus passos, no caminho, da santidade, para que, tu possas, atingires, a perfeição, e entrares, no reino dos céus. meus, meu canal do YouTube, chamado, Nilson Brena, tem, uma playlist, com a sequência, completa, de todos, os meus vídeos, ensinando, sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada, playlist, esta, que está, na ordem, dos mais antigos, para, os vídeos, mais novos. Assistas, todo dia, um vídeo, seguindo, a sequência, natural, da playlist, quando, chegares, ao final, da playlist, voltes, a assistir, o primeiro vídeo, e sigas, novamente, a sequência, natural, até o fim. Cada vez, que tu reveres, um vídeo, tu ficarás, muito surpreso, muito surpresa, em perceberes, detalhes, de ensinamentos, que não havias, notado, antes, e também, muito te surpreenderás, por compreenderes, mais profundamente, o ensinamento, daquele vídeo, bem como, por, consolidares, em ti, os ensinamentos, que já tinhas, auferido. Meu canal do Youtube, chama-se, Nilson Brena, e meus vídeos, também, estão, na minha página, do Facebook, chamada, Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Veja, o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. preste atenção, entrei pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. preste atenção, é para você. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem é para você, preste atenção, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado. Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos, e as orientações de Jesus. 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 Amém. 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 Amém.